Enfim, então, a gente tem essa função na TV, sim, a Band vai fazer isso, eu faço questão de fazer isso. Se alguém quiser criticar, falar com alguém, que critique, mas critique, mas faça alguma coisa também, se esforce, faça alguma coisa pelo outro, ao invés de ficar apontando, ah, errou tal, 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 ah, fez isso aqui. Faça, faça, aí quem sabe você vai ser mais feliz ajudando também. É nossa função aqui, sim, receber todas essas pessoas, fazer, não importa se você, a gente fez, falou isso, se você tem um comércio, ótimo, se você não tem, você vai ser recebido aqui com o mesmo carinho, com o mesmo amor, você vai dar exemplo para os outros. Então, ela está feliz da vida e está contando aqui que ela tinha duas panelas e um fogão e não tinha o dinheiro para comprar aquela comida para ela começar a vender. E agora ela já tem seis bocas, oito panelas e tem os ingredientes, não é? Eu me emociono porque... Toca aqui, pronto. Aí você vai, quando você voltar aqui, você vai ter 18 panelas, 4 fogões, não é? É muito emocionante, porque eu perdi praticamente tudo. Assim, mas não perdi uma coisa que foi a minha essência, a minha força de vontade de vencer e fazer com que as pessoas levem um pouquinho de mim. E estar aqui, aqui ou em outra emissora, onde também abriram as portas para mim e me deixaram falar de tudo isso, é muito importante. Você está numa estreia, Edu, onde poderia estar um dos melhores chefes, né? Eu não tenho um diploma, eu não tenho um diploma. Tenho um único diploma que é a vida, a força de vontade e estou aqui, representando o meu Nordeste, representando a minha culinária e feliz, porque vocês lembraram de mim. Eu estou com você há quatro anos, né? E hoje está aqui, que é praticamente estreia. Para mim, cara, não tem, não tem... É um orgulho. Obrigada. É um orgulho e vai ser sempre, vou levar a força da minha vida. Espero que você de casa não desista de você, é igual não desistir de mim, que muitas vezes, no começo da pandemia, eu olhava para minha filha e falava, meu Deus, não me desamparo, porque eu tenho uma filha de cinco anos, eu já perdi uma e eu não quero passar por tudo isso de novo. E foi quando eu levantei de casa, meu marido falou, acorda, Léa, você é forte, e foi noites no CTN, noites perdidas, não vai ser agora, eu falei, não é. E com minhas duas panelas, para você ter uma noção, eu ficava até três da manhã cozinhando, porque eu só tinha duas bocas, então eu tinha que tirar uma panela e esperar cozinhar, eu te tirar de novo e cozinhar. E mesmo assim, no dia seguinte, o cliente me ligava e eu estava com aquele sorrisão e eu te atendia e falava, muito obrigada por você proporcionar isso na minha casa hoje. Então, está aí para você de casa, não desanime nunca, gente, porque você pode. Vamos bater palma para ela? É a minha palma, Léa. Desculpa, desculpa a emoção. Imagina, é um prazer. Desculpa a emoção. Desculpa mesmo. É um prazer. E vamos para a nossa receita, gente. Vamos respirar. Eu vou continuar a receita aqui, ali na panela, eu não esqueci de nada, não.